Guys, hoje eu tô tentando aqui entrar num segócio Error Não tô jogando aderteio não Tá bom, o negócio é sério Vamo ver se vai funcionar É a beta Eu vou ver se vai funcionar a beta Se funcionar a beta tem game 2 Vou colocar de olho aqui Ó, desconectou a minha conta Ha 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 Funcionou doido, workshop que eu estou contando Pelo amor de Deus Ha ha ha